É isso aí galera, começando mais uma pegadinha aqui, se liga só, hoje eu vou sair mais uma vez aí perguntando pra galera se eles querem comprar ketchup, deixa muito like aí embaixo, mano, vocês vão dar muita risada, vamos ver quem aqui quer comprar um ketchup aí, mano, compartilha com todo mundo, mano. E aí, Coroa, beleza? Pô, eu vi você aí de boa, de espalhadão aí, não tem, tomando um sol por hoje na praia, você não quer ketchup, não? Não, não, tá, Luiz. Oi? Nada contra eu não, mas obrigado, valeu. Como assim? Um abraço. Não, moço, do que o senhor tá pensando? Não, eu acho que o senhor tá, não, eu tô vendendo ketchup. Ah, Luiz, olha a sua frase. Oi? Olha a sua frase. O senhor quer ketchup? Quer ketchup ou não? O português é muito ruim. O senhor é português? Não, acho que o português, no modo geral, acaba confundindo, mas eu tô aqui vendendo ketchup. O senhor quer ketchup? Não, obrigado. Ah, tá bom. É porque é a nova moda agora que eu encontrei de lucrar, entendeu? Eu vendendo sachê de ketchup. Bom negócio, cara. Bom, é isso aí, vende. Vai que algumas pessoas gostam, né? E esse daqui, ó, é uma marca muito boa, né? E aí eu tô vendendo pra que as pessoas conheçam, né? E possam gostar. Valeu pelo marketing, claro. O senhor não quer, não? Comprovação. Muito obrigado. Tá bom. Você achou que era outra coisa, moço? Não, achei nada, que nada. Achou outra coisa? Ó, ó, rapaz, eu tô vendendo ketchup trabalhando e o senhor achou que... O que é isso, moço? O que você pensou? Oi? O que você pensou? Não, o que você pensou? Eu não pensei em nada. Eu? Deixa eu falar com o senhor, ó, uma pegadinha. Você tá caindo aqui numa pegadinha, zoeira. É sério mesmo? Olha lá, câmera escondida. Você tá aí em casa, não sei se você gosta dela. Mas você quer ketchup? Hã? Quer ketchup? Sai fora? Oi? Não, quer não. Como assim sai fora, moço? Você, põe aí. Você não quer ketchup não? Quer não. Eu tô vendendo tão barato, moço, esse ketchup. Quero não. Aqui, ó, é desse daqui, é uma marca boa. Valeu. Não, eu entendi pegadinha, não quer não. Você tinha entendido a sacanagem, né, Zinho? É uma pegadinha lá, rapaz. Brincadeira mesmo. Desculpa aí, amiga. Leva sério. Coloca a nola. Ô, minha, eu tô te vendo aqui parada. Você não quer ketchup não? Quê? Não quer ketchup não? Pô, meu marido é bandido. Oi? Não, moça, quer ketchup. Tô vendendo ketchup. Ah, tá. Não quer não? Não, porque até nervosa. Não, eu sou viado, nem de mulher eu gosto. É, por isso que eu falei assim. Tô vendendo. Vocês não querem comprar, não? Não, obrigada. Eu sou viado, nem de mulher eu gosto. Ah, então tá bom. Tu tem marido o quê, menina? Que que é teu marido? Ah, eu tô aqui. É tua amiga, isso sim. Deus é mais. Nem de mulher eu gosto. Tu tá aí sozinho, né, curtindo a brisa, é? Deixa eu te perguntar, posso? É, eu vi que tu tá aí sozinho. Tu não quer ketchup não? Quer? Que ideia é essa, irmão? Não, menino, tu tá achando que ideia, o quê? Tô vendendo ketchup. Tô te vendendo, tu não quer comprar nenhum ketchup. Não quer mesmo ketchup. Poxa, tá difícil vender ketchup aqui. É. Poxa. Vocês dois estão parados, vocês não querem ketchup não? Não. Poxa, vocês vão gostar, pô. Não, não. Ah, esse daqui é barato, tá ligado? É uma marca boa, tá ligado? Na moral, mano, compra aí pra mim ajudar. Vai, Roberto, pra ti, ó. Ô, velho, na moral, esse ketchup não? Não, tá de boa. Ô, velho, na moral, compra aí pra mim ajudar, esse ketchup. Eu queria te perguntar, tudo bem, mandando pra todo mundo. O ketchup não? Menina, toma aqui, ó. Tu vai gostar, ó. Esse é do bom, esse daqui. Esse molho é muito bom, esse daqui, esse ketchup. Obrigada. Não, mas é pago, não é de graça. Ah, então eu quero não. Ô, menina, pelo amor de Deus, você não quer ketchup? Um só. Só um ketchup só, por favor. Não quero não. Custa nada, poxa, por favor. 25 centavos eu faço pra você? Não sei. Poxa, menina. Toma pra você, vai ficar lá. Como é que é teu nome? John Kennedy. John Kennedy? John Kennedy, eu tava aqui vendo. Tu não quer ketchup, não? Quer não, John Kennedy? Não. Tem certeza? Absoluto. Tá precisando não de um ketchup? Quer não? Não, eu não tô comendo coxinha. Pois é, cara, porque eu tava vendendo aqui, sabe? Você pode comer minha coxinha se você quiser. Quer não? Por favor, compa pra mim, se você quer ketchup pra me ajudar. Por favor, John Kennedy, compa pra mim. Tá, quanto? 50 centavos. Não tenho, eu vou só cartão. 25 centavos. Não tenho, eu só uso cartão. Só cartão? Tá quanto milho? Tá 5. 5? É. Eu vi que o senhor tava sentado aí, vendeu bastante milho hoje. É. Que bom, né? Você não quer aproveitar pra dar uma relaxada, não? Não, agora não posso, não. Você não quer ketchup, não? Não, não, não. Não posso, não. Você não quer ketchup? Tá maluco, velho. Tem certeza que não quer? É. Absoluta? É. Será que é bom, moço, com esse milho? Bom o quê? O ketchup. Não, mas não tem ketchup, não. Oi? Não tem ketchup. Mas você não quer ketchup, não? Não, eu não tenho ketchup. Não, eu tô vendendo ketchup, você não quer ketchup, não? Não, não. Porque vai que você coloca no milho. Aí você pega e coloca no milho assim, vai ficar bom? Nós não usamos, não. Nunca, ouviu? Não, já, nós faremos de vender. Nós só vendemos... Milho com ketchup? Aham, faremos, já. O senhor não quer mesmo ketchup? Não, quero. Tá bom. Eu não quero porque... Se o senhor quisesse, eu ia vender o ketchup pro senhor. O senhor achou que era outra coisa, né, safadinho? Não, não. Tá com a mente um pouco a lei, viu? Nada. Eu cheguei aqui oferecendo ketchup pro senhor, e o senhor falou, Ah, mas menino, eu vou comer ketchup o quê? Não, porque nós não trabalhamos ketchup, não. Nós trabalhamos com manteiga e... O bril só. Ah, manteiga e o gril. Isso, nós não acrescentamos mais. Tá bom, valeu. Valeu. Valeu, Zóia Azul. Você não quer ketchup, não? Não, não. Oi? Não, não. Não posso, não, né? Não pode, não, o quê? Não posso, não. Ketchup, menino. Tá doido? Você não quer, não? Não, não. Não, não. Você não gosta, não? É esse ketchup aqui, doido. Eu tô vendendo ketchup? É ketchup no sachê. Você não quer, não, ketchup? Eu tô vendendo ketchup no sachê. Não quero, não, não. Você achou que era ketchup? O que que que... Fei lá, pô? Oi? Sei lá. Você... Minha, você não tem vergonha na cara, não, menino. Pô, você chegou falando que é ketchup assim do mano. Mas eu tô vendendo ketchup. Você achou que ia vender o quê? Outra coisa? Sei lá, pô. Não é doido? Você não quer, não? Não quer não, meu. Valeu. Deixa eu perguntar pra vocês. Meu Deus! Meu Deus, eu tô adora. Eu vou te encontrar, gente. Eu não acredito. Aí acabou me encontrando. Ai, meu Deus, gente. Uma foto que ela mostrou. Poxa, eu ia fazer uma pegadinha com vocês. Eu não acredito. Eu não sou a fã, sério. Eu te acompanho desde 2016. Que maneiro. Nossa, você é perfeita. Tamo junto, tamo junto. Vai fazer seus vídeos. Ia, né? Mas aí ela... Ah, graças a Deus. Ela me reconhecia. Ela me reconhecia. Cara, meu Deus. Por quê? Ia ser tão legal. Calma aí, deixa eu... Nossa, mix.